A gente começa falando do Vale do Jequitionha, na cidade de Itinga, uma quadrilha atacou uma agência bancária durante a madrugada de hoje. Conhecido como o Novo Cangaço, pelo menos 15 pessoas fortemente armadas causaram pânico por cerca de uma hora na cidade. Houve troca de tiros contra a polícia militar. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam esse caso. A caçada à quadrilha contou com a ajuda de barreiras montadas em rodovias na divisa de Minas com a Bahia. Um carro levantou a suspeita e foi parado. Duas armas de grosso calibre foram apreendidas. A polícia acredita que são as mesmas destas imagens, usadas para causar pânico aos moradores da cidade de Itinga durante o ataque a uma agência bancária. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. O carro se aproxima da agência. Quatro homens descem. Dois ficam na esquina e fazem disparos intermitentes para o alto. Usam pistolas. A presença da polícia impediu o roubo. Por conta da ação da polícia em Itinga, a quadrilha fugiu em direção à BR-116. Na perseguição, a viatura da PM foi alvejada diversas vezes, mas os policiais insistiram na ação. Ao chegar a Itaubim, novo cerco e nova troca de tiros entre policiais e bandidos. Mas eles conseguiram escapar novamente, possivelmente em direção ao sul da Bahia. Ninguém ficou ferido. A explosão do banco destruiu vidros e equipamentos eletrônicos. Foram os moradores que registraram com celulares a fumaça saindo do imóvel. A área da agência foi preservada para o trabalho da perícia. Cápsulas calibre 12 ficaram espalhadas na rua. A todo momento chegavam informações sobre a caçada aos suspeitos. 11 pessoas foram presas com armas, munições e explosivos. O ataque do novo cangaço mobilizou as polícias civil e militar em diversas cidades da região nordeste. Foi necessário fazer o cerco e bloqueio. Nós deslocamos com duas viaturas para a rodovia BR-367, que inclusive é uma rodovia que está na responsabilidade da polícia militar. Então, inicialmente, foram empregadas duas viaturas. Foi feito o fechamento da rodovia 367. Para conseguir prender os suspeitos, o setor de inteligência dos órgãos de segurança coordenou as ações de cerco e bloqueio. Nós fomos informados por militares lá da cidade de Tinga de que os autores não utilizariam a rodovia como rota de fuga, e sim utilizariam a estrada bicinal. E aí nós saímos da BR-367 e fomos até a estrada bicinal. Aí nós já deparamos com o veículo que estava chegando já na cidade. Aí desembarcamos rapidamente, houve a troca de tiros, onde a abertura da polícia militar foi alvejada. O veículo também que os autores utilizavam foi alvejado. O resultado foi dinheiro, luvas, toucas ninjas, munição, e as armas foram levadas para a delegacia de Taubim. Temos como materiais apreendidos munição de calibre 12, arma calibre 12, temos pistola apreendida, materiais utilizados para o crime, ou seja, coturno, roupas táticas, empregados nesse tipo de ação chamada congácia. Também temos veículos apreendidos, veículo apreendido em Medina, onde foi encontrado explosivos. E assim, então, nós temos vários elementos já arrecadados que serão apresentados ao final das diligências investigativas como a materialidade deletiva dessa ação.